Música Acabamos de chegar no estúdio, já são 6h21 da manhã. Para o mofado ficar bem trabalhado e bem produzido, como vocês acabaram de conferir, tem toda uma produção. Você vai ver agora o Alamand da Revista. Música Não é só a logística que faz a diferença no resultado final do registro perfeito. Para isso é necessário profissionalismo e amor por parte do fotógrafo. Música Há 12 anos, Sam Sacramento trabalha na área de fotografia. No ano de 2018, ele conquistou mais de 20 prêmios internacionais, por associações prestigiadas do ramo. Criado em Rondônia desde seus 13 anos de idade, o conceituado profissional já morou em Londres e atualmente reside em Florença, na Itália. O fotógrafo diz que as experiências vividas em outros países fizeram expandir seu olhar para o mercado de trabalho. Foi aí que ele criou o novo estilo, o Wedding Adventure. Quando eu morava na Inglaterra, onde eu morei por 12 anos, antigamente se usava muito o Thrust Dress. E para os ingleses era uma palavra muito forte, que quer dizer destruir o vestido, sujar o vestido, acabar com o vestido. Então, pensando nisso nas novas que ficaram com receio de fazer este tipo de ensaio, porque eles têm uma tradição de guardar o vestido, passar de mãe para filha. E pensando nisso, criei o Wedding Adventure, que é aventuras de casamento. Então, ficou uma palavra mais suave, que deu muito certo até hoje. Sam é fundador da franquia Artifocus, com sede em Porto Velho, Cuiabá, Lisboa e Florença. Para administrar a marca, ele conta com o apoio da esposa, Rayana Sacramento. Olha, ser empresário e trabalhar com a própria franquia é muito difícil, né? Graças a Deus tem uma mulher que ela me dá esse suporte todo. Eu sempre falo que eu só vou lá e faço as fotos e crio, faço a minha criação, mas a minha mulher que faz essa outra parte burocrática, além de ser fotógrafa também. Então, eu acho que nessa parte eu tenho um suporte muito bem estruturado da minha esposa. Mas é muito difícil trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter alguém para dividir suas responsabilidades. A fotógrafa Erika Rebouças trabalha na área há quase três anos e é diretora da franquia na capital. Este ano, o Sam estará participando do maior congresso de fotografia da América Latina, o Edim Brasil, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de abril, em São Paulo. Para mim, estar nesse evento, para mim é uma grande honra, né? Porque acho que todos os fotógrafos que são professores gostam de ensinar fotografia. Esse é um dos maiores eventos que qualquer um gostaria de estar presente e passar o seu conhecimento. Que é uma vitrine, além do mais, muito grande, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? De você estar ensinando aquilo que você sabe para muitas pessoas e pessoas de alto nível de fotografia. Então, para mim, significa muito. É um passo que eu já vinha trabalhando há muito tempo, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de explicar a minha fotografia. Porque, na realidade, eu gosto de que as pessoas também cresçam junto com a gente. Porque quanto mais você compartilha, mais força você adquirir novos conhecimentos para estar compartilhando novamente. Então, me força eu realmente buscar mais conhecimentos para aprender mais e compartilhar mais. O trabalho renomado de Sam é reconhecido internacionalmente por fazer fotos de casamento pelo mundo. Inclusive de famosos, como o da atriz Stephanie Brito. Para ele, o importante é fazer história, com dedicação e paixão. Vamos fazer história aqui em Rondônia, me considero da terra. Sou parêntico, mas vim para cá muito novo. Que não só muitos conhecem a minha história, eu fui atleta de taekwondo. Eu fui o primeiro atleta de taekwondo no estado de Rondônia a integrar a seleção brasileira. Fizemos história, na minha época, em 2000, no ano de 2000. E agora, na fotografia, vamos fazer história novamente. Eu vou ser o primeiro rondoniense e estar no palco principal do Edwin Brasil, palestrando para 3 mil pessoas. Então, Rondônia na fotografia mundial. Rondônia na fotografia mundial. Rondônia na fotografia mundial.